Portugal e Cabo Verde assinaram um memorando comprometendo-se a comemorarem em conjunto a transição portuguesa para a democracia e a independência da Cabo Verde no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 1974. O memorando assinado entre Cabo Verde e Portugal consagra a vontade política de ambas as partes em comemorar de forma conjunta os 50 anos sobre o 25 de abril de 1974 e a transição portuguesa para a democracia e a independência de Cabo Verde. A Revolução de 25 de abril, também conhecida como Revolução dos Escravos, refere-se a um evento da história de Portugal resultante do movimento político e social que aconteceu a 25 de abril de 1974. Ao abrigo deste instrumento bilateral assinado, serão organizadas atividades em torno da transição democrática e outras temáticas conexas, como simpósios e atividades culturais, conforme informações do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. A finalidade é fomentar iniciativas de natureza cultural e científica com envolvimento do mundo académico e da sociedade civil. O campo de concentração do Terrafala assumirá especial centralidade no contexto destas iniciativas, salienta o Ministério, prevendo-se designadamente a requalificação do respectivo museu e instalações.